Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, bombas dando pra atualizar informações do Internacional nesse dia de Inter e direto de São Paulo eu trago as informações do duelo de hoje à noite no Morumbis, onde o Colorado tenta encurtar cada vez mais a distância para o G6 do Campeonato Brasileiro. A rodada ajudou e eu quero projetar alguns bastidores e trazer alguns detalhes que eu colhi na concentração colorada. Enquanto isso, eu também quero falar sobre uma verba milionária que pode estar entrando nos cofres e ser uma boa notícia para o torcedor colorado. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Muitas informações aqui direto de São Paulo, onde o Colorado joga hoje à noite, seis e meia contra a equipe do Tricolor Paulista no Morumbis, buscando encurtar a distância para o G6 do Campeonato Brasileiro. Vamos tratar dessas informações com o apoio da Inter Store Beira Rio. Aliás, produtos igual esse aqui que eu estou vestindo, camiseta da Originals do Internacional, você encontra por lá. Envio para todo o Brasil e loja aberta também neste domingo. Então tá com saudade do gigante? Tá com saudade do estado de Beira Rio? Vai lá, visita a loja que está aberta até às seis horas, onde você pode encontrar produtos personalizados do Inter, camisetas licenciadas e muito mais, tá bom? Então chama eles, o link está na descrição aqui do vídeo. Turma, a gente tem muita coisa para falar, afinal eu estou aqui em São Paulo, acompanha a chegada e estou colocando as imagens aí da chegada do Internacional aqui a São Paulo. O Colorado que tem dois desfalques, apenas dois jogadores ficaram fora da lista do técnico Roger Machado. O Bruno Tabata, que segue se recuperando de uma lesão muscular e ele já está fora, inclusive do jogo de quarta-feira, porque a delegação que está aqui neste momento na capital é a mesma que vai jogar na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O Inter não volta a Porto Alegre. O Inter joga neste domingo contra o São Paulo. Depois do jogo já vai para Atibaia, onde fica no Hotel Resort, na região próxima à Bragança Paulista. Treina na segunda, treina na terça e joga na quarta. Volta na quinta-feira para Porto Alegre e aí já começa a preparar o time para encarar o Vitória. Jogo no domingo, seis e meia, no estádio Ibera-Rio. Enquanto isso não acontece, gente, o Bruno Tabata está fora e também o Luca, que segue com uma bursite na região do joelho. Não tem nenhum jogador a mais no departamento médico. O Fabrício segue em retreinamento, ainda não está com a delegação aqui. E o Natan, por exemplo, lateral direito, não foi relacionado porque o Bruno Gomes é o titular e o Brian Aguirre pela primeira vez foi relacionado. Ou seja, é a possibilidade do argentino fazer a sua estreia com a camiseta do Inter, mas não é a tendência. A provável escalação do Colorado deve ter o Gustavo Prado no meio campo. Aliás, é o Gustavo Prado que recebeu a visita do seu empresário aqui na concentração, o André Cury. Ele trocou recentemente de agente e fez uma pequena resenha ali no saguão do hotel. Ele que foi recentemente convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para um período de testes no time do Ramon Menezes. Então, acabou sendo bastante parabenizado. Alguns familiares estavam aqui também. Então, muito legal. Isso que a gente viu hoje, um Gustavo Prado bastante engajado no âmbito familiar também. Dito isso, gente, o provável time do Internacional para encarar o São Paulo tem o Rocher no gol, o lateral direito, o Bruno Gomes, Vitão Mercado e Bernabéi. No meio campo, o Fernando e o Thiago Maia. No meio campo, mais para frente, o Alan Patrick e o Wesley. O Prado entrando na vaga do Gabriel Carvalho. E na frente, o Rafael Borré, sem grandes mistérios. Por outro lado, gente, a gente vai encarar um São Paulo, que é um time que está completamente focado na disputa da Copa Libertadores da América. Empatou o jogo contra o Botafogo no Newton Santos, no meio da semana. Botafogo que venceu o Clássico fora de casa contra o Fluminense. Então, o Botafogo jogou ontem, venceu. Então, vai ter um dia a mais de descanso. Mas o São Paulo joga em casa. Joga em casa contra o Inter e joga em casa também contra o Botafogo. Mesmo assim, a tendência é que o técnico Zubeldia preserve os principais jogadores. A tendência de escalação do São Paulo tem o Jean-André no gol. Aqui já é uma preservação. Igor Vinícius, Ferraresi, Juan e o Jamal Lewis. Vamos deixar assim. No meio campo, Marcos Antônio e o Santiago Longo. Michel Araújo, Luciano e o Eric. E na frente, o André Silva. Existe uma possibilidade ainda do Wellington Rato aparecer na vaga do Eric. Então, assim, é um bom time? É, mas não é um time de titulares do São Paulo. Não tem o Caleri, não tem o Arboleda, não tem o Lucas Moura, não tem o Rafinha, não tem o goleiro Rafael. Então, é um time, sim, bastante modificado para encarar o Internacional. Então, é uma chance boa do Inter encurtar, ainda mais a distância, né? Porque a rodada acabou ajudando neste sábado com a goleada do Fortaleza contra o Bahia, né? O aplicou 4x1 no Bahia e o Fortaleza. O Bahia é o sexto colocado e estaciona em 42 pontos. O Inter, se vencer a equipe do São Paulo, vai a 41. Iguala a pontuação do Cruzeiro, que tem, neste momento, duas vitórias a mais em relação ao Inter. O Cruzeiro que joga no mesmo horário contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, né? O Cuiabá que está em 19º e, bom, viu seus adversários diretos aí, né? Da parte de baixo da tabela, vencerem, né? O Corinthians venceu, Vitória venceu, né? O Grêmio joga contra o Flamengo hoje à tarde. Então, está embolado ali, tá? Temos, por exemplo, o Cuiabá neste fim de semana e, claro, obviamente, por uma vitória do Inter para embolar tudo. E, na quarta-feira, o jogo atrasado para tentar se descolar dessa turma que está buscando uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Para a gente fechar, quero trazer alguns bastidores envolvendo busca por patrocínios. O Inter está, né, em várias frentes tentando achar novas receitas. Aliás, o Inter contratou uma equipe de marketing, né? Uma empresa importantíssima, né? Que faz assessoria, vamos dizer assim, né? Nessa busca por novas receitas para grandes ligas do futebol, da NFL, né? Para outros mercados também, né? Tem grandes parceiros em empresas gigantescas no Brasil e no exterior para tentar achar novas receitas. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. Até posso ampliar isso, né? Até porque estive presente no papo que rolou, né? Dos jornalistas com o Conselho de Gestão do clube, né? Que abordou, em especial, a parte financeira do Inter, a dívida que está batendo aí na casa de 700 milhões. E uma dessas novas receitas pode vir de um patrocínio novo. Afinal, né? O patrocínio máster do Inter Nacional hoje pertence ao Banrisul, né? Que é um grande parceiro do Inter há muito tempo. Não muito pelo valor, né? Que o Banrisul aplica no Internacional, mas sim pela facilidade que o Inter tem de conseguir alguns empréstimos, né? Muitas vezes para quitar folha, muitas vezes para pagar alguma dívida que já está batendo na porta. E também é uma das principais dívidas do Internacional, né? Essa questão dos juros bancários com o Banrisul. Só que o contrato de marketing e publicidade do Inter com o Banrisul termina no final de 2024. Num contrato que foi assinado lá em 2015. Este valor está na casa dos 32 milhões ano. Ano. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Não sou muito bom de matemática, tá? Então vou calcular junto aqui com vocês. 32 milhões dividido por 12 meses. Cerca de 3 milhões por mês é o que rende aí o Banrisul ao Internacional. O Inter entende que este valor está ultrapassado. Afinal, lá em 2015 o Inter não tinha o número de sócios que tem hoje. Hoje o Inter tem 144 mil sócios. O Inter planeja aumentar muito, né? Este número com uma arrancada no final do Brasileirão. Quem sabe buscar uma vaga na Libertadores da América. Torcida engajada de novo, como aconteceu lá no começo da temporada. Além, claro, né? Da valorização do elenco, né? Do Banrisul estar estampado na camisa de jogadores de alto nível, como o Rocher, o Borrell, o Valencia, o Thiago Maia e por aí vai, né? Então a negociação será em valores maiores. Não tive a convicção de que o Inter vai renovar o Banrisul, até porque existem outras sondagens. Mas o fato é, o valor será muito maior do que este de 30 milhões que o Inter acordou lá em 2015. Então é a possibilidade, pela primeira vez, muito real do Inter trocar o seu patrocínio master para as próximas temporadas. Tá certo? Não esquece que o patrocínio master aqui do canal é da KTO.com, onde a diversão acontece. Copom Colarte dá 20% de bônus no teu primeiro depósito e eu estou palpitando na vitória do Inter. Acho que o Inter ganha de 2x1 aqui no Morumbi e embala de vez no Campeonato Brasileiro. E vou dizer mais, acho que o Valencia quebra o jejum hoje, tá? Um gol do Borré e um do Valencia. 2x1 e o Inter vai para Bragança com um ótimo resultado. Tá bom? Não esquece de deixar o teu like se chegou aqui até o final e ver se tu é inscrito no canal. Vai me ajudar pra caramba, tá bom? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!